Opa, eu vi alguma coisa passar pra cá Eu vi alguma coisa passar pra cá O que é que esteja aqui? Eu peço que você sente nessa cadeira agora Você pode sentar nessa cadeira pra mim? Eu peço que você sente agora nessa cadeira Você pode sentar nessa cadeira pra mim? Eu tô pedindo Cara, olha isso Olha isso Cara Cara Deadline 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 Real Em warrior Suvi Network Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 E VOCAL � COR OrOS amo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL é isso aí pessoal, tá logo ali em cima tá logo ali cara, você é louco sensação esquisita agora tá frio pra caramba pessoal, vocês não tem noção então após eu filmar aqui, certo? após eu filmar aqui a gente após eu eu filmar lá em cima eu venho aqui pra essa casa aqui, correto? vamos lá opa, 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 opa opa você é louco olha como é que tá isso aqui pessoal sensação esquisita opa, 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 opa cara, que que é isso mano? cara, espero que a câmera tenha pego aqui o que que eu escutei ali agora cara do céu, você é louco parece que eu vi alguma coisa ali agora ai minha nossa pessoal, é o seguinte morador vizinho diz que lá correto? na casa dele opa, opa, opa escutei alguma coisa pra cá ai minha nossa olha isso aqui pessoal cara, eu não tenho nem noção o que é isso eu não tô entendendo o porquê a minha câmera tá vendo ó ó tá deixando esbranquiçado assim ó tá foi a mesma coisa que aconteceu na última filmagem que eu fiz tá, da menina de branco que eu estava próximo a ela e ficou esbranquiçado assim ó muita gente falou que tinha uma luva na mão dela cara, que absurdo olha isso ó tá vendo ó olha aí ó pra vocês verem ó ó ó ó tá vendo ó eu acho que é o reflexo da minha lanterna aqui de testa e a turma achou que tinha uma luva na mão da 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 entidade ou demônio sei lá o que que era aquilo tá no e aí ó ó ó Tchau, tchau. Bom, deixo isso pra lá, tá? Isso aí só entristece a gente, mas tem muita, a maioria corre junto com memória sobrenatural, certo? E é o que importa. Pessoal, vou estar entrando aqui dentro desse local aqui, e logo após aqui, ó, eu vou estar entrando na casa ali, correto? Bom, eu vou pedir licença aqui, certo? Opa, 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 opa. Vou pedir licença aqui, correto? Cara do céu, você é louco. Bom, peço licença aqui, certo? Minha nossa. Cara, e a sensação de que tem algo? Pessoal, vocês não tem noção, cara. Opa, 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 opa. Cara do céu, meu. Olha isso, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Você é louco, cara. Quando eu me arrepio assim, meu, eu tô me arrepiando mais, ó. Olha isso, ó, ó. Cara do céu, você é louco, mano. Opa, 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 opa. Ca... Escuta, 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 escuta. Minha nossa, cara, você é louco, velho. Opa, 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 minha nossa, mano. Você é louco. Ó, acontece algumas coisas, pessoal, que gela, viu? Vou falar pra vocês. E a sensação de que tem algo próximo. E os vultos que eu consigo ver aqui, ó, que a câmera não pega? Vocês não têm noção. Opa, 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 opa. Existe alguma coisa aqui? Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara do céu, você é louco, velho. Olha isso, pessoal. Opa, 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 opa. Cara, o que que é isso? O que que é isso, pessoal? Cara, dá uma olhada nisso, mano. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Minha nossa, mano. Olha isso, pessoal. Cara do céu, me arrepio inteiro, mano. Cê é louco, velho. Pessoal, cara, não tem nada aqui dentro, velho. Ai, minha nossa. Cara do céu, tô impressionado. Que negócio ruim, cara. Que isso? Cê é louco. Ai, minha nossa. Bom, quem é que esteja aqui? Cara, olha isso. Cê é louco. Estranho, né? Bom, peço, quem é que esteja aqui? Cê pode se manifestar pra mim? Minha nossa, mano. Olha isso, cara. Cê é louco, mano. Cara do céu, velho. Cê é louco, mano. Não, não. Cê é louco. Cê é louco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Cê é louco Cara do céu! Pessoal, é o seguinte, eu não ia filmar hoje não, certo? Mas hoje é dia 1º de julho, beleza? Eu não podia deixar de vir filmar, certo? Cê é louco, tô ficando mais velho hoje aí, ó! É isso aí pessoal, agora nós vamos cair pra dentro Cara, cê é louco, opa, 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 opa... Pessoal, vi alguma coisa ali, ó... Opa, 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 escutei alguma coisa pra cá... Cara, dá pra escutar ao redor, pessoal, cês não tem noção, mano... Cara, eu tô inteiro arrepiado, velho... Pessoal, cês não tem noção, mano, dá pra escutar ao redor, mano... Até minhas canelas tá arrepiadas agora... Cê é louco, vão dar uma olhada aqui atrás agora... Minha nossa, mano... Cara do céu, cê é louco... Cara do céu, cê é louco... Vamo entrar na casa, velho... Cê é louco, pessoal... Cê é louco, pessoal, cês não tem noção, mano... Isso aí... Cara, tá bem amarrado aqui, ó... Opa, 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 opa... Cara, tem alguma coisa ao meu redor aqui, ó... Cara, tá Ai, minha nossa, cara, olha isso Cara, olha isso aqui, pessoal Tá até ruim de entrar aqui, ó Cara do céu, sei lá Opa, opa, opa Opa, 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 opa Cara do céu Existe algo aqui? Opa, opa, opa Olha isso, olha isso, cara Cara do céu Minha nossa, mano Olha isso, olha isso, velho Opa, 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 opa O que é que esteja aqui? A minha presença te incomoda aqui Minha nossa Cara do céu, sei louco, cara Cara, olha isso, pessoal Ai, minha nossa, velho Olha isso Opa, 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 opa Cara, olha isso, mano Cara do céu, sei louco, mano Ai, minha nossa Ai, minha nossa Opa, 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 opa Opa, opa, opa Cara do céu, sei louco, velho Ai, minha nossa Ai, minha nossa, velho Cê é louco, pessoal Cara do céu, cês não tem noção, velho Cara, o cheiro horrível que tá vindo aqui agora E eu tô entrando nesse lugar aqui, ó A sopetão desse jeito, assim Cês não tem noção O perigo que é Das coisas aqui, velho Cara, cês não tem noção, velho Ai, minha nossa Cê é louco Cara do céu Isso aqui balançando foi incomplicado, velho Cara do céu, eu tô até Pessoal Cê é louco Ai, minha nossa Minhas pernas tão até mole, velho Quase que eu caí agora Ai, minha nossa Cara, eu fico inteiro arrepiado, cara Pessoal, vocês não tem noção Cara, eu fico bambu, cara Ai, minha nossa Olha isso O tanto de terra que tem aqui Opa, 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 opa Uma olhada aqui Ai, minha nossa Cê é louco Que isso, mano Cê é louco, olha isso, pessoal Opa, 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 opa Ai, que susto Cê é louco, mano Pessoal, eu vejo as coisas Cês não tem noção, mano Opa, 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 opa Cara do céu Cara, eu tenho certeza Cara, eu tenho certeza Sei lá Cara, que cheiro horrível, mano Pessoal, dá uma olhada Dá uma olhada nesses sapatos aqui Olha, minha nossa Cara do céu Cê é louco Cara, olha isso Olha isso Olha que eu ia dar um zoom aqui nos sapatos, velho Cara do céu Olha que eu ia dar um zoom aqui nesse sapato aqui, pessoal Opa, 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 opa Olha isso Cê pode fazer de novo? Eu tô pedindo Cê pode fechar de novo? Opa, 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 opa Ai, minha nossa Cara do céu Cê é louco, mano Bom, eu vou fazer o seguinte O que é que esteja aqui? O que é que esteja aqui nesse local? Eu peço nesse momento Opa, opa Pessoal, cês não tem noção Cara, é horrível Eu sempre comento isso, certo? Mas quando você tá dentro de um local desse Certo? Quando você está dentro de um local desse E sente a presença Do que é que esteja aqui Quando eu peço a manifestação As coisas acontecem Mesmo quando eu não peço Também tá acontecendo, certo? Quando eu viro pra filmar, cara Cês não tem noção A sensação que eu tenho Dos negócios que pode estar do lado Assim, ó Do lado Tá? Bom, eu peço Nesse momento O que é que esteja aqui Eu peço Que você apareça nesse momento Cê pode aparecer pra mim? Opa, eu vi alguma coisa passar pra cá Eu vi alguma coisa passar pra cá O que é que esteja aqui? Eu peço que você sente nessa cadeira agora Cê pode sentar nessa cadeira pra mim? Eu peço que você sente agora nessa cadeira Você pode sentar nessa cadeira pra mim? Eu tô pedindo Cara, olha isso Olha isso Cara do céu Cê é louco, mano Cara, vocês viram a cadeira, mano? Mexeram? Cês viram? Cara do céu Ai, minha nossa É isso aí É isso aí, pessoal Até a próxima Com mais um Memória Sobrenatural Cê é louco pra mim Deu, velho Ai, minha nossa E aí, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com Memória Sobrenatural Pessoal, como vocês podem ver Eu estou próximo aqui ao local, tá? Eu tenho autorização de estar gravando aqui Eu vou estar entrando aqui E chegando próximo à casa, certo? Eu vou estar contando pra vocês O que já aconteceu nesse local Beleza, pessoal? Então vamos aí com mais um Memória Sobrenatural É isso aí, pessoal Acabei de passar aqui, correto? Dá uma arrumada um pouco aqui na lanterna Aqui, ó É isso Fechar um pouco mais Aí Vamos lá Bom, pessoal Eu andei conversando aí com Com as pessoas aqui Que sabem a respeito do local Tá? E... Que tem conhecimento aí do que aconteceu Tá? Há muito tempo atrás, pessoal Os primeiros moradores aí, ó Certo? A mulher Ela teve uma gestação Tá? Aonde Ela veio perder O filho Só depois de um ano Que ela foi engravidar de novo A criança, pessoal Ela era muito esperta E começou a falar frases Bem mais rápido Que qualquer... Opa, opa, opa Cara, cê é louco E começou a falar frases Bem mais rápido Que qualquer outra criança Certo? Nós já estamos se aproximando Da casa aqui, pessoal Tá? A criança Muito cedo Começou a ter vários pesadelos Tá? Muitos pesadelos E... Tô contando pra vocês aí Pra vocês entenderem, certo? Essa criança começou a ter muitos pesadelos E... Em um certo dia Essa criança chegou pra mãe dela E começou a dizer que ela não era a mãe dela E sim a filha Cara, isso foi terrível pra eles Certo? Opa, 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 opa Bom, pessoal Vou tá passando aqui A cerca Correto? Eu já tô bem próximo aqui da casa Tá? Como vocês podem ver aí Cara do céu, pessoal Cara, já dá pra ver ali, ó A janela tá aberta A janela tá aberta, ó Mas é isso Eu vou tá passando a cerca aqui, pessoal Tá? Vou dar uma conferida aqui Na parte elétrica aqui Do local É isso A gente se vê ali do outro lado É isso aí, pessoal Acabei de passar aqui, certo? Isso é louco, pessoal O local aqui é pancada, tá? Da última vez que eu estive aqui, ó Fui pancada Não tem só aqui, certo? Não tem só aqui Tem a parte de cima lá Que eu vou tá filmando lá também Pra vocês, certo? Vou dar uma volta aqui Na casa aqui, ó Certo? Cara do céu Cê é louco Opa, opa, opa Opa, opa Opa, opa Cara do céu Que sentimento é esse, véi? Pô, ali também é um poço Certo, pessoal? Cara, eu não abri ali assim Cara do céu Olha isso, pessoal Cês tem noção disso, mano? Cara do céu Cê é louco Oi, minha nossa Cara do céu Cê é louco, pessoal Cara, cês tem noção disso, velho? Olha isso, pessoal Cara, as duas janelas fecharam, cara Olha isso Eu já me arrepiei, cara Olha isso, pessoal Cara, olha, olha, olha Olha como é que começa a enrugar o couro, cara Olha isso, pessoal Cês tem noção disso, cara? Ai, minha nossa Cê é louco, velho Cara do céu Olha isso Olha isso, pessoal Cara do céu Cê é louco, mano Dá uma olhada nisso, pessoal Cara do céu Cê é louco, velho Bom, peço licença aqui do local, correto Cara do céu Ai, minha nossa, velho Cara do céu Cê é louco, pessoal Cara, olha isso Cara do céu Cê é louco Cara do céu Cê é louco, pessoal Cara, dá uma olhada nisso, mano Cara, olha isso, pessoal Cara do céu Cê é louco, mano Ai, minha nossa Cara do céu Olha isso, pessoal Cara na nossa frente, velho Olha isso, mano Cês tem noção disso, pessoal Cara na nossa frente, velho Cara do céu Cê é louco, mano Cara do céu Cê é louco, pessoal Cês tem noção disso, velho Cara, cês tem noção disso, pessoal Cara do céu Cê é louco, velho Opa, 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 opa E aquela janela, pessoal Cês tem noção disso, cara Ai, minha nossa Cara do céu Cê é louco, opa, opa, opa Pessoal, vocês não tem noção O cheiro que tá aqui dentro Cara, tem um cheiro horrível aqui, pessoal Cara, cês tem noção disso, cara Cara, que isso, pessoal E assim, opa, 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 opa Eu escutei, eu escutei Cara do céu Cê é louco, pessoal Meu estômago tá doendo, certo Meu estômago tá doendo Opa, opa, opa Cara do céu, pessoal Cês não tem noção Dá uma olhada Dá uma olhada Olha isso, arrepiado O sentimento que eu tenho aqui Eu peço nesse momento Eu peço nesse momento O que é que esteja aqui? Eu tô sentindo você aqui Eu tô sentindo a tua presença Aqui nesse local, certo? Cara do céu Cê é louco Eu peço nesse momento A encarnação Da pessoa que estava aqui Cê pode se manifestar aqui Nesse local Cê pode Nossa, cara, cê é louco Cara do céu, cê é louco Cara do céu, cê é louco, pessoal Cara, cês tem noção disso, cara Cara, cês tem noção disso, pessoal Ai, minha louça Cara, cê é louco, véi Ai, minha louça Cara do céu, cê é louco, pessoal Cara, minha louça, véi Cara do céu, cê é louco, pessoal Cara, cê é louco, pessoal Cara, cê é louco, olha isso, pessoal Cês tem noção disso, cara Ai, minha louça Cara do céu, cê é louco, pessoal Meu estômago embrulha aqui, ó Cês não tem noção, cara A sensação que eu tô tendo aqui dentro O sentimento que eu tô tendo aqui dentro, pessoal Cara, cê é louco, pessoal A sensação aqui, pessoal Cês não tem noção, cara Opa, 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 opa Ai, minha louça Cara, meu estômago tá doendo, pessoal Cês não tem noção, cara Eu peço nesse momento O que é que cê esteja aqui? Cara, olha o tamanho desse cortinho, pessoal Cês tem noção, cara Eu tô inteiro arrepiado, pessoal Cara, eu tô inteiro arrepiado, mano Opa, 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 opa Pessoal, cês não tem noção, cara Eu tô sentindo a presença de alguma coisa aqui, ó Cara, eu não sei porquê Que sensação horrível, cara Cara, do céu Que lugar é esse, velho O que é que cê esteja aqui? Cê pode aparecer pra mim? Cê pode se manifestar pra mim? Opa, 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 opa Escuta, 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 escuta Escuta, escuta, escuta Escuta, escuta, escuta Pessoal, cara do céu Cê é louco Minha nossa, velho Cara do céu Cê é louco, pessoal Cês tem noção disso, velho Cara, cê é louco É isso aí, pessoal Até a próxima Com mais um Memória Sobrenatural No caso de chuva cair Arco-íris do céu Flores a brocar A paz trazendo a paz Em algum lugar você está A pensar, pensar, pensar Sonhos leves trazem ao luar A pensar, pensar, pensar Estradas guiam para o teu olhar A pensar, pensar, pensar Pois quando acordar Lembre-se que eu estarei Sempre frente a frente com o teu olhar E se a chuva parar O meu perfume passar Em tua memória Os meus lábios Sempre vão estar E se a chuva parar O meu perfume passar Em tua memória Em meus lábios Sempre vão estar Memória Sobrenatural